Bom, tô aqui sempre procurando novidades, coisas legais que a gente encontra no YouTube da Academia de Libras. Então eu vou te ensinar o sinal de YouTube. Qual que é o sinal de YouTube em Libras? Tem dois sinais, eu conheço duas variações, vou te mostrar essas duas variações aqui. Sinal de YouTube, ó. YouTube. Esse aqui é o Y em Libras, do alfabeto manual. Então, você puxa aqui e coloca o Y. Parece ser difícil, mas não é só treinar um pouquinho aí, ó. Puxa e coloca o Y. Tem esse sinal aqui pra YouTube. E também já vi esse sinal aqui, ó, pra YouTube também, que é o Y. E aí a gente vai assimilar com outro sinal de vídeo. Esse é o sinal de vídeo, porque tá lá o vídeo passando, as animações aqui na tela. E com o Y são os vídeos, ó, do YouTube. Os movimentos aqui, ó, do vídeo em Y, YouTube. Então tem esses dois sinais, YouTube ou YouTube aqui movimentando, certo? Agora a gente vai colocar esse sinal de YouTube em uma frase. E aí vou aproveitar pra essa frase e te ensinar o sinal de Academia de Libras. Alguns seguidores já me mandaram aqui e me perguntaram qual que é o sinal da Academia de Libras. O sinal da Academia de Libras é esse daqui. Sinal da Academia de Libras. Ó, pegou aí? Academia de Libras. Vou te desafiar também fazer alguma frase com esse sinal aqui de Academia de Libras e postar no meu arroba, hein? E aí agora aplicando em uma frase no YouTube. Tem vídeos muito legais. Aonde? Aonde que tem esses vídeos legais? Na Academia de Libras. Faz sim! Tchau, tchau! Tchau. Tchau. Tchau, tchau.